No Vale do Aço, um rapaz de 23 anos, ele foi baleado na porta de casa no bairro Novo Tempo, em Timóteo. A vítima contou aos militares que foi surpreendida por dois suspeitos que cometeram o crime e fugiram de uma bicicleta motorizada. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira para contar desse caso de Timóteo. Boa tarde para você, Gisele. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. Este crime aconteceu na manhã de domingo no bairro Novo Tempo, em Timóteo. Testemunhas contaram à polícia que viram dois homens em tocaia e quando a vítima saiu de casa, o rapaz de 23 anos foi baleado com um tiro no braço. Ele foi socorrido a um hospital e a polícia disse que não conhecia nenhum dos autores que estavam ali de tocaia e um deles que estava armado sacou o revólver e efetuou o disparo. Os dois fugiram. A vítima também disse que não sabe dizer o motivo, disse que não conhece quem são esses autores. Os autores acabaram fugindo em uma motocicleta motorizada e segundo informações de hoje de manhã, a polícia ainda continua no rastreamento na tentativa de encontrar os dois suspeitos. Nico, eu volto com você. Obrigado, Gisele, por sua informação. Vale também, né, para quem viu alguma coisa ou tem alguma informação, passar para o 181, por diz que denuncia. Daqui a pouquinho a Gisele está de volta com a gente.